Apenas reeleito, Boris Johnson deita mãos à obra. No dia em que o Parlamento recomeça a nova legislatura, o Primeiro-Ministro reuniu com o seu Conselho de Ministros. Johnson está mais determinado do que nunca a impedir a extensão do período de transição do Brexit. Galvanizado pela vitória incontestável, o Primeiro-Ministro afirmou. Os eleitores deste país mudaram este governo e o nosso partido para melhor. E devemos retribuir a sua confiança agora, trabalhando para mudar o nosso país para melhor. E não devemos ter absolutamente nenhum problema em dizer que somos um governo popular, isto é, um governo do povo, e vamos trabalhar para cumprir as prioridades do povo britânico. As prioridades são para o chefe do governo cumprir o Brexit, de custo que custar até ao final de 2020. Foi essa a mensagem que passou para Bruxelas e tenciona a apresentar uma proposta de lei que impeça o Parlamento britânico de ditar extensões do prazo.